Olá, sejam bem-vindos ao Summit Online AWS 2021. Nessa sessão, vamos falar sobre a construção da fundação necessária para a migração das suas cargas de trabalho para a AWS. Meu nome é Fábio Leandro, e em conjunto com o meu colega Érico Pena, vamos compartilhar com vocês as experiências da AWS e nossas próprias experiências relacionadas a essa área, de tal maneira que a gente possa agregar valor para vocês, para as suas jornadas. Essa sessão está dividida em quatro grandes blocos, onde de início vamos discutir a questão dos direcionadores que nos apoiam no processo decisório para a definição de uma jornada de migração para a AWS. Na sequência, vamos falar de um programa que a AWS dispõe que apoia os seus clientes nesse processo chamado de MAP, o Migration Acceleration Program. Mais adiante, a gente vai dar detalhes sobre esse programa. Em seguida, vamos também falar de quais são as fases de um processo de migração. A ideia é que a gente possa discutir um pouco do como, como é possível, de maneira simplificada e bastante objetiva, transcorrer por essa jornada. E, por último, vamos compartilhar algumas lições aprendidas do nosso time, de todo o grupo da AWS com vocês. Tinha comentado, então, agora há pouco, que um dos passos iniciais que a gente percorre em relação à jornada de migração é a definição dos direcionadores, que são quais são os motivadores que nos levam a migrar nossas cargas de trabalho para a nuvem. Então, vocês podem observar aqui no slide, existem clientes que demandam por mais agilidade, existem clientes que precisam ter um processo de redução de custos, tem clientes que já estão numa jornada de transformação digital, outros buscam por acrescentar funcionalidades que hoje, no seu ambiente on-premises, talvez seja um pouco mais difícil. Mas o principal ponto aqui é que, no início da jornada de migração, portanto, quando a gente identifica que moveram nossas cargas de trabalho para a nuvem é algo necessário, um dos primeiros pontos é a identificação desses direcionadores, porque baseado nesses motivadores, na sequência, a gente vai definir como as atividades vão ser conduzidas, qual vai ser a sequência delas, priorizações, mas um dos pontos mais importantes, de fato, é a definição desses motivadores que nos levam a mover nossas cargas para a nuvem. Uma vez que os motivadores tenham sido identificados, logo na sequência, vem a pergunta do como. Quais são as cargas de trabalho que eu vou mover inicialmente? Qual o tamanho da minha migração? Será que meu time está qualificado? Como eu faço para mover essas cargas de trabalho para a nuvem? Então, existe uma série de questões que vão passar a surgir uma vez que a gente tenha identificado inicialmente quais são os nossos motivadores. E para apoiar, responder, enfim, a gente tem aí um direcionamento para essas questões, uma das ferramentas importantes que a AWS pode trazer para apoiar os seus clientes é o que eu tinha comentado ali na agenda, o nosso programa de aceleração para a migração, o MAP. Esse programa, como o próprio nome diz, ele é composto por uma série de itens onde, de início, vocês podem observar no canto superior esquerdo de vocês, a gente tem um framework, uma metodologia. Então, essa metodologia, ela foi concebida baseada na nossa experiência de diversas migrações que fizemos desde o início das operações da AWS. Portanto, ela é uma metodologia bastante experimentada, ela é bastante madura e ela é bastante também flexível no sentido de que ela pode se adaptar a diferentes tamanhos de migração. Além disso, é possível também contar com ferramentas. Então, a ideia é que esse processo de migração possa ser suportado por várias tarefas automatizadas. Então, nós temos ferramentas da AWS, temos ferramentas de parceiros, a ideia é que a maioria das atividades possa transcorrer suportadas por essas ferramentas. Sobre o aspecto de execução, temos também o nosso grande ecossistema de parceiros e também o nosso time de serviços profissionais que podem também apoiar vocês na condução dessa jornada de migração e também na preparação das equipes de vocês. Falando em preparação, a gente também tem aí um portfólio importante de treinamentos e também certificações que podem ser levados em consideração por vocês para que a sua equipe se prepare não só para a migração em si, mas para a posterior operação. Por último, a AWS também pode apoiar vocês com incentivos para que o processo da transição dessa migração seja transcorrida da melhor forma possível. Ok. O MEP, esse Programa de Aceleração da Migração, ele é consciente de que existem diferentes tipos de cargas de trabalho que podem fazer parte desse processo de migração. Portanto, vocês podem ver aqui que o MEP pode considerar cargas de trabalho como VMware, Microsoft, SAP, são diversos tipos, vamos chamar assim, de sabores que podem ser considerados pelo programa porque cada um desses tipos de cargas de trabalho eles podem ter aí suas especificidades. Em um engajamento de migração, mais um tipo de carga de trabalho obviamente pode ser considerado pelo mesmo programa e uma vez definido isso pode apoiar vocês com ferramentas, com incentivos, com capacitação, a ideia é que o MEP possa suportar vocês nessa jornada. Ok. Falando então um pouco de metodologia, eu tinha comentado com vocês que a gente tem uma metodologia já bastante madura, então, uma vez que a gente tem tomado a decisão de mover as nossas cargas de trabalho para a nuvem, vinham lá as perguntas o como, então aqui de uma maneira bastante simplificada a gente tem três grandes fases que vão nos apoiar nesse processo. Numa fase inicial que a gente chama de assessor, uma fase de levantamento, aqui a gente vai identificar essencialmente de que migração, do tamanho de migração a gente está falando, quantas cargas de trabalho, quais são as características delas, quanto de armazenamento eu tenho nessas cargas de trabalho, para que baseado nessa informação a gente possa, na sequência, ter uma perspectiva de qual seria o custo associado em relação a essa migração. Então, eu tenho um discovery, um processo de descoberta inicial, tenho uma ideia do tamanho da migração, consigo, baseado nesse levantamento, ter também uma ideia de custos associados, e ainda nessa fase de levantamento, nós conseguimos trabalhar em conjunto com os nossos clientes para identificar o seu nível de prontidão para a migração, para a nuvem. daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre esse processo junto com vocês. Finalizado esse processo de levantamento inicial, na sequência vem a fase que a gente chama de mobilização, é essencialmente toda a preparação para a migração. Então, todas as atividades que eu preciso levar em consideração, mapa de dependência de aplicações, o plano de migração, divisão em ondas, tudo o que é necessário para o planejamento em si é executado nessa fase intermediária, para que aí sim, na fase seguinte, a fase de migração, a gente vai dar sequência à execução desse planejamento. Então, detalhando um pouco essa fase de levantamento, a fase de access, vocês podem observar aqui que nós temos três componentes que a gente pode utilizar nessa fase de levantamento. Então, de início aqui no topo, vocês estão observando que a AWS dispõe de uma ferramenta chamada Amargeting Evaluator. A ideia é que essa ferramenta possa nos apoiar com o inventário das cargas de trabalho existentes no ambiente de vocês e baseado nessa leitura desse inventário, a gente vai poder identificar o que eventualmente seria um custo associado da migração para a nuvem. Além da informação de inventário, o Amargeting Evaluator vai trazer um dado muito rico para a gente também, que é a utilização. Então, não só eu tenho uma fotografia das cargas de trabalho existentes nos ambientes de vocês, bem como a gente tem uma ideia de que grau de utilização dos recursos computacionais, dos recursos de armazenamento, a gente tem relacionados a essas cargas de trabalho. Um segundo componente que também pode ser utilizado, a gente vai detalhar daqui a pouquinho, é o assessment de prontidão. Aqui é algo menos técnico, é um questionário, essencialmente, que a gente trabalha junto com os times de vocês, no sentido de a gente poder compreender qual é o nível de prontidão para a migração para a nuvem. Eu havia comentado que não só a migração em si, bem como também posterior operação. A ideia é que essa ferramenta possa nos apoiar para a definição das prioridades para a fase seguinte, a fase de mobilização. E, por último, a gente pode contar também com um dashboard, uma ferramenta que a gente tem disponível na nossa console, que é o Migration Hub, e de lá a gente consegue acompanhar toda a execução dos passos da migração. Muito bem. Falando essencialmente do Migration Evaluator. Então, é uma ferramenta de implementação bastante simples, a única coisa que a gente precisa é de uma máquina virtual Windows, e essa ferramenta vai ser instalada nessa máquina virtual dedicada. O Migration Evaluator vai poder fazer descoberta das cargas de trabalho de vocês, em ambiente Vamor, em ambiente Microsoft, em servidores físicos. Ele vai poder, inclusive, avançar um pouquinho no detalhe de servidores SQL Server, mas a ideia é de que ele possa prover para nós essa informação de inventário e também a informação de utilização dessas cargas de trabalho. Como eu tinha comentado, isso vai ser super importante para que, na sequência, a gente possa produzir o que a gente chama de Right Sizing, que é o dimensionamento adequado. A gente vai poder ter uma ideia dos custos associados a um processo de migração. O Migration Evaluator, ele não demanda a instalação de um agente em cada um dos servidores, ele, de fato, só vai precisar de uma máquina virtual para a sua operação. Aqui, a gente tem uma ideia de que tipo de resultado ele pode prover. No canto superior esquerdo, vocês conseguem ver a quantidade de máquinas que foram identificadas, as suas características. e já no canto direito, a gente consegue observar que apoiado nessa informação que foi levantada, ele consegue nos dar uma perspectiva de quais seriam os custos associados para essas cargas de trabalho on-premises, nosso ambiente atual, e logo abaixo ele faz uma estimativa de quais seriam os custos associados uma vez que essas cargas de trabalho tenham sido movidas para a nuvem da AWS, já considerando, obviamente, o melhor, o right size, os melhores tipos de instâncias para essas cargas de trabalho. Comentei também que além de a gente ter uma perspectiva de inventário e utilização, e além de a gente ter uma perspectiva dos custos associados a esse processo, a gente também tem uma ferramenta que é o MRA, o Migration Readiness Assessment, é essencialmente um assessment de prontidão, que vai nos apoiar a partir de questionamentos que vão envolver esses dois grandes blocos técnico e de negócios com essas subdivisões para que a gente possa compreender o nível de prontidão de vocês para esse processo de migração. E baseado nessa informação, muito além da gente ter avaliações se a gente vai estar em vermelho, amarelo ou verde, ele vai prover sugestões para que essas áreas que foram identificadas como críticas possam ser priorizadas na fase de mobilização, que é a fase seguinte. Falando da fase de mobilização, já deixando essa fase de levantamento, a gente tem como uma meta importante desse processo definir que tipos de estratégias nós vamos adotar para as nossas migrações. Vejam que aqui no canto direito nós temos aqui o que nós chamamos de sete R's. O meu colega Érico daqui a pouquinho vai entrar no detalhe sobre cada uma dessas estratégias, mas o ponto importante aqui é que na fase de mobilização, dependendo do tipo de carga de trabalho, nós vamos adotar um ou outro tipo de estratégia. Vocês vão observar na sequência que não existe uma obrigatoriedade de eu adotar uma única estratégia para a minha migração como um todo, isso vai depender das características de cada carga de trabalho e também vamos levar em consideração demandas de negócios. Eventualmente os negócios podem trazer um dado importante para esse processo decisório. Nessa fase de mobilização, vocês podem aqui ter uma perspectiva já um pouquinho mais ampla, então eu posso, por exemplo, adotar uma estratégia que nós chamamos de re-host, que é simplesmente mover a carga de trabalho da forma que ela está na origem para a nuvem da AWS. Então, no geral, na grande maioria das migrações com as quais a gente tem trabalhado, ao redor de 50% dessas migrações podem adotar esse tipo de estratégia. Vocês podem ver também aqui no canto esquerdo que a gente pode tomar decisões sobre aposentar uma aplicação ou mover por uma opção como software, como serviço. E a gente também pode adotar estratégias de transformação. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia de que não obrigatoriamente a migração toda precisa seguir uma única estratégia. A ideia é que a gente possa, para cada carga de trabalho, identificar o seu melhor diferencial. Muito bem. Nessa lâmina, também, a gente consegue observar que não existe a necessidade de a gente serializar as tarefas de migração dependendo do tipo de estratégia adotada. Então, muito claramente aqui, a gente, utilizando diferentes estratégias para diferentes cargas de trabalho, obviamente, é possível e até recomendado que a gente paralelize essas tarefas. Então, a divisão de estratégia não vai ser um ponto para a questão do cronograma. Por último, é um ponto super importante, o Érico também vai entrar no detalhe sobre essa questão daqui a pouquinho, está relacionado à necessidade de, nessa fase de mobilização, a gente aprofundar a questão do mapa de dependências das aplicações. Quando a gente está elaborando um plano de migração, a gente precisa reacomodar e dividir as tarefas dessa migração em ondas e o mapa de dependências das aplicações, aqui ele mostra um gráfico animado, ele é super importante para esse processo decisório. Então, agora o meu colega Érico, ele vai abordar aí a questão não só do mapa de dependências, do set, e recomendações para vocês, eu passo a bola para o meu colega, Érico. Olá, eu sou Érico Pena, arquiteto de soluções na AWS e, continuando aí a palestra do meu amigo Fábio, vou falar sobre as lições aprendidas na fase Assess e Mobileye. O Fábio acabou de explicar para a gente essas duas fases que são super importantes para iniciar a nossa jornada e a gente, com o passar dos projetos, teve algumas lições aprendidas. Dentre elas aqui, eu quero destacar, por exemplo, a importância de mapear as portas de firewall. É muito comum a gente vir para a nuvem e esquecer algum detalhe das portas de firewall. Você tem também que cada equipe é dona de uma aplicação e ela também vai ser dona do seu resultado. Então, quanto mais a gente puder interagir com as equipes, mais fácil vai ser a migração e maior vai ser o sucesso. Bom, os dados têm gravidade. É super importante a gente mapear bem quem está em torno disso porque ao trazer um banco de dados para dentro da AWS, muito provavelmente vai ter uma série de aplicações que vão seguindo. Você também tem a questão de pessoas. As pessoas precisam ser capacitadas em uso de nuvem. Elas também precisam aprender os benefícios da nuvem, os serviços gerenciados, nativos da nuvem. Isso vai facilitar a adoção e a remoção de trabalhos que hoje é feito pela equipe. Você vai também facilitar a sua vida e agilizar a sua migração. A gente tem mais algumas aqui. Além dos nossos parceiros de consultoria para ajudar você a migrar, nós temos também uma seleção de parceiros de tecnologia que fornecem ferramentas especializadas para ajudar a qualquer tipo de carga de trabalho. então é importante você ter não só um parceiro de consultoria mas também as ferramentas bem definidas associadas às fases que nós vamos ter ali nos 7Rs que o Fábio falou anteriormente. Então você tem nós vamos passar por algumas ferramentas daqui a pouquinho tratando esses itens. Mas a maior lição que nós tivemos é mapear as dependências das aplicações. Isso é super importante e a gente vai garantir que a gente não esqueça nenhuma máquina para trás e que a sua migração seja feita com sucesso. Bom, em termos de serviços que nos apoiam nessa jornada além das ferramentas especializadas em migração tem três grandes grupos aí de serviços que podem ajudar. São serviços da AWS nativos ali no topo da tela a gente tem os serviços que nos permitem criar uma condição híbrida. Então o benefício para você como cliente é que você vai poder manter um pedaço da sua estrutura ainda dentro de casa e um outro pedaço rodando na AWS. Você não precisa de forma alguma migrar tudo de uma vez só. Você pode simplesmente ir fazendo isso paulatinamente e montando ondas. Então a gente tem aqui desde opções de VMware na AWS nós temos também a parte de containers e temos inclusive o Outposts que permite para aquelas cargas que tem latência muito agressiva e que você também tem uma questão aí de soberania dos dados você vai colocar um pedaço do hardware da AWS dentro do seu data center e vai montar essa nuvem híbrida. Se você tem aí transferência de dados grandes volumes de dados a gente consegue transferir isso seja através de um link ou seja através de ambientes que não tem uma grande oferta de disponibilidade de velocidade então a gente consegue desde entregar uma caixa para você que é o Snowball você copia seus dados lá e manda de volta para a AWS ou senão a gente pode fazer essa cópia online usando os links de comunicação com o Data Sync por exemplo. Nós temos também serviços de gerenciamento e monitoria que vão ajudar você após a migração como por exemplo o Systems Manager para automatizar toda essa parte de operações e o CloudWatch para te ajudar com a parte de monitoria e alertas. Bom, falando então de cada um dos 7 R's a gente tem algumas ferramentas que ajudam nessa jornada são ferramentas da própria AWS disponíveis para você como cliente para acelerar o seu processo de migração. O CloudEndure Migration é uma ferramenta muito interessante ela é baseada em agente então ela permite que a gente consiga fazer a migração desde máquinas físicas até máquinas virtuais você pode também fazer a migração de EC2 para EC2 se você tiver instâncias numa região da AWS e quiser levar para outra também é possível. E para quem quer operar sem agentes nós temos o Server Migration Service ele permite então migrar máquinas Hyper-V máquinas VMware e também máquinas que estão rodando na Azure diretamente para a AWS sem agente e baseado em snapshots. Nós temos também aqui uma alternativa com o Relocate o Relocate então ele vai trazer a sua aplicação da forma como está nós temos o VMware Cloud na AWS é uma oferta que está presente na região de São Paulo e nesse caso você vai usar o ferramental nativo da VMware que você está acostumado no seu vCenter vai aparecer um novo data center esse data center é o da AWS e você vai continuar usando o vMotion para fazer o transporte das máquinas você pode usar o Site Recovery Manager e nós temos uma pecinha bem importante que é o HCX que é o Hybrid Cloud Extension esse plugin ele vai permitir com que você mantenha a mesma faixa de IP on-premises e também na nuvem facilitando enormemente a sua migração nós temos também o Replataform o R de Replataform muitas vezes significa uma mudança de banco de dados ou uma mudança da plataforma operacional nesse exemplo aqui do slide a gente está falando dos bancos de dados nós temos então na AWS uma quantidade de bancos de dados especializados você pode trazer cargas relacionais você pode trazer bancos NoSQL você pode trazer grafo pode trazer data warehouse qualquer tipo de carga de trabalho que você tiver nós temos um banco compatível com ela exclusivo dedicado a fazer essa função específica então a gente não tem aquela coisa de um banco único para solucionar todos os problemas na AWS a gente prefere dar especialidade para os bancos para atender melhor os clientes nós temos também então um software que ajuda a gente nessa jornada para migrar bancos que é o Database Migration Service também chamado de DMS o DMS ele já foi usado para trazer mais de 300 mil bancos para dentro da AWS inclusive ele pode também ser integrado com o Snowball que a gente falou agora há pouco é aquela caixa cheia de discos que você pode copiar seus dados e também até fazer processamento na borda ok bom tem um outro R que é o refatorar o refatorar muitas vezes ele passa pelo desacoplamento pela mudança da sua aplicação então se você tem uma aplicação .NET ou baseada em Java a gente consegue levar isso diretamente para containers então nós temos uma aplicação que se chama App to Container ela interpreta a sua aplicação e ela consegue rapidamente portá-la para containers então você consegue modernizar aquele código consegue modernizar a sua plataforma e consegue então ter uma jornada para a nuvem isso é interessante a gente frisar não existe um único caminho você pode começar muitas vezes fazendo rehost e depois evoluir para um replataform evoluir para um refactoring como nós estamos mostrando aqui na tela bom o refactoring também tem uma outra alternativa que é você reescrever a sua aplicação então hoje na AWS nós temos experiências em trazer qualquer tipo de carga de trabalho você pode ter mainframe você pode ter sistemas unix e também unices até a S400 a gente consegue trazer com o nosso ecossistema de parceiros de tecnologia para dentro da AWS existem várias estratégias em torno disso uma delas é fazer a reescrita mas você pode também fazer a modificação da sua aplicação mudando a plataforma dela ou eventualmente portando o código dela da forma como está para dentro da AWS nesse exemplo nesse exemplo aí da tela a gente tem então um código baseado por exemplo você pode estar baseado em Java e a gente converteu ele para Lambda funções Lambdas que são funções serverless fica com um custo super interessante e você consegue também modernizar a sua aplicação você não vai mais manter aquele hardware vai apenas pagar pelo momento em que o código rodou dentro da AWS que vai durar alguns milissegundos então altamente escalável não precisa mais se preocupar com servidores bom e aonde que a gente acompanha todos esses diferentes jeitos de migrar nós temos um painel central chamado Migration Hub Migration Hub ele vai te dar então essa visão de quais elementos já foram migrados ali na parte de baixo da tela você consegue ver com o passar dos meses quantas máquinas foram migradas você consegue também ver para cada aplicação quais servidores já foram migrados quais bancos de dados já foram migrados então é perfeito para você fazer a gestão e entender em que ponto está a migração do seu ambiente para a AWS finalizando pessoal eu queria deixar aqui cinco passos para a gente ter um sucesso na migração então o primeiro deles você como cliente deve pensar em fazer um caso de negócios um caso financeiro a nuvem ela traz inúmeras vantagens a primeira delas é uma vantagem financeira mas você vai ter outras vantagens aí por trás como por exemplo agilidade disponibilidade né então você vai conseguir entregar maior valor para o seu cliente final vindo para a nuvem então você consegue com as nossas ferramentas que o Fábio apresentou lá atrás como o Migration Evaluator o Migration Readiness Assessment ele consegue te ajudar a tangibilizar esse valor antes do projeto começar depois pessoal é importante fazer a descoberta então desse ambiente entender o inventário de máquinas sistemas operacionais e quais são as características dessas aplicações as dependências né então a palavra dependência vocês podem reparar que é repetida aqui em vários momentos é super importante a gente entender qual servidor fala com qual banco de dados por qual porta dessa forma a gente mapeia tudo isso e tem uma transição tranquila para a nuvem tá quando você for fazer a sua transição antes de correr nós vamos começar com pilotos vamos começar com pequenas migrações você pode pegar por exemplo uma carga de trabalho de cada um dos sete R's então você tem lá o Rehost pega uma aplicação traz com o Rehost usando o CloudEndure por exemplo agora eu vou para o Replataform pega o DMS migra um banco e depois você pode fazer um refatoramento também indo para containers ou indo por exemplo para serverless então a ideia é que você tenha uma experiência em cada um dos sete R's antes de montar todas as suas ondas e sair executando a cada onda essa migração então a cada onda ela vai trazer essa experiência e você vai aprimorar esse playbook então a cada novo Rehost a cada nova Replataform que você fizer esse playbook vai ser melhorado você consegue automatizar ainda mais isso e a gente consegue migrar grandes ondas nós temos casos onde com fábricas de migração nós conseguimos trazer mais de 60 máquinas numa única onda então extremamente poderoso no final de semana você consegue migrar muita coisa planejando corretamente e por último considere trazer um especialista de migração para o seu time nós temos um ecossistema de parceiros de consultoria que podem te ajudar nisso e também a nossa área de Professional Services dentro da AWS que está à disposição dos clientes também para fazer essa jornada e facilitar para vocês por último eu queria deixar aqui o convite para que vocês visitem o nosso site de treinamento nós temos um treinamento então gratuito para te ajudar a definir as estratégias os 7Rs para a sua aplicação e também temos um treinamento oficial da AWS de dois dias chamado Migrating to AWS aí você vai não só aprender os 7Rs mas também aplicá-los fazendo laboratórios guiado por um instrutor então é um curso bem bacana recomendo a todos fazerem nós temos também um link com o nosso Ramp Up Guide ele traz também passo a passo algumas informações como White Papers e outros laboratórios que podem te ajudar a ter um conhecimento maior sobre as nossas estratégias de migração e as ferramentas e acelerar o seu processo obrigado por assistir esse vídeo e meu nome Érico Pena e também do Fábio eu agradeço que você tenha escolhido essa track e lhe desejo sorte aí e uma boa migração